o salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponta aqui na área mande chegando para trazer mais um vídeo aqui e de acordo com o nosso canal né um vídeo tech aí para galera que tem placa nvidia e tá querendo fazer lives aí utilizando o próprio software da nvidia que é o geforce experiência que esse software tem aqui eu vou tá passando para vocês aí um acete muito bacana de como você utilizar as layers é porque não o bs a gente sabe que o bs ele é um pouco pesado e às vezes ele consome muita coisa aí do seu pc então utilizando aqui esse é o próprio aplicativo aqui que seria através aqui desse item que tem aqui ó ninguém meu verlei captura e compartilha ó captura e compartilhe vídeo faço captura de tela é você vai fazer transmissão ao vivo com amigos tudo isso facilmente né como que é esse lance aqui da nvidia talvez você não saiba você quiser você já tiver a placa que tiver instalado de força experiência você basta apertar o alt e o z do seu teclado que vai abrir essa tela aqui do geforce experiência e aqui a gente pode fazer é clipadinha né repetição instantânea que as clipadas onde você coloca aqui liga alt shift 10 que é o padrão e você vai clipar aí os últimos 30 segundos um minuto o tempo que você quiser tem também aqui e aqui a qualidade também da clipadinha que você quiser né eu deixo mesmo na média isso aqui é outro assunto aí caso você queira saber como fazer isso aqui comenta aí também mas o que a gente vai falar é a respeito da transmissão ao vivo né o que a gente sabe aqui que no o bs deixa eu mostrar para você estou gravando inclusive conversa no bs eu posso colocar uma leia aqui em cima essa aqui é minha tela que tá capturando agora eu posso vir aqui ó escolher aqui uma imagem ou um vídeo que seja overlay aqui ó e pronto na minha live e na minha gravação vai ter isso aqui vocês estão vendo que eu tô mexendo aqui na telinha e tá mexendo aí em cima tá vendo isso aqui eu posso colocar também lá naquela naquela configuração da própria placa né como que eu vou fazer isso na configuração no alto Z caso você vem aqui em transmissão ao vivo em configurações nós temos aqui a qualidade primeiro tá e aqui a gente tem isso aqui ó sobreposições personalizada como que utiliza isso eu achava que isso aqui simplesmente bastava eu clicar aqui escolher a imagem que eu quisesse vamos pegar aqui no eu aqui eu tenho que eu tenho essas duas aqui eu colocaria isso aqui e pronto ela apareceria na tela né mas não é tão simples assim cara tá porque quando você coloca isso aqui ele não abre do jeito que você quer personalizada ele não vai ficar no local não tem como você movimentar a imagem depois que ela vem aqui para a tela certo tô explicando tudo isso galera porque talvez você não tá aí talvez a pessoa não entenda como que faz isso e nem sabe que dá de fazer isso e vou abrir a live aqui pelo alto Z aqui transmissão ao vivo foi configurações vou tirar essa essa coisa que eu coloquei aqui tá esse overlay para você tirar ele é só você apagar o caminho que tem aqui eu clico aqui nesse xizinho pronto tá vazio vou entrar em live agora vou pôr que 60 fps o médio é que ele tá aí médio pronto eu vou iniciar uma live agora tá aqui na Twitch eu vou salvar ou agora em transmissão iniciar e vou escolher aqui a Twitch já tá aqui e vou colocar ir ao vivo beleza já comecei a live já está ao vivo e pronto já tô aqui essa aqui já é a live aqui eu vou assistir ao vivo agora tá vamos clicar aqui assistir agora pronto como tá aqui ó tá vendo isso aqui é minha tela que eu tô transmitindo agora ao vivo certo não tem layers certo então agora que que eu vou fazer eu vou ativar aquela layer que é aquela aquela telinha ali em cima então vou vir aqui ó em transmissão ao vivo enquanto eu tô fazendo live não dá de ver certo ó fechar aqui tá vendo tá vendo não dá de ver agora eu vou fazer o seguinte eu vou parar a live e vou configurar para vocês verem tá vou parar pronto o link desse pedaço vai estar aí na live aqui no vídeo e agora eu vou colocar a overlay para eu criar uma overlay bacana para ficar aqui que que eu vou fazer eu vou entrar nesse site que vai estar aí na descrição o foto pé é esse que tem aqui ele é um Photoshop online tá então ele tem todas as ferramentas do Photoshop só que online não precisa instalar você vai vir aqui novo projeto isso aqui quando você for criar seu novo projeto a primeira coisa que você tem que mudar logo de cara isso aqui transparente para você não esquecer tá E aí tem aqui a largura e altura que novo projeto isso aqui você vai pegar aqui no Alt Z você vai vir aqui configurações transmissão ao vivo novo você vai ver qual o tamanho que você vai streamar tá se for aqui é 480 se for aqui a 720 se for aqui é 720 só aqui em 60 e se for aqui é 1080 beleza com base nisso aqui é o tamanho da imagem que você vai colocar aqui certo então vamos lá vamos voltar aqui a minha vai ser em média 60 fps aqui no alto no caso né 60 fps vou voltar aqui concluído vou voltar aqui por foto pé beleza vai ser 720 1280 ou 720 beleza esse aqui é o tamanho que eu uso para fazer lá e para não travar porque você não é tão potente feito isso aqui ó que eu tenho ela aqui agora aqui dentro é onde eu vou colocar a minha arte para ficar bonitíssima que é como se fosse a minha tela onde eu vou fazer a minha leira certo então vou pegar logo já lá uma imagem eu já tenho aqui as imagens salvo aqui vou pegar aqui uma de Free Fire por exemplo tá só para dar um exemplo é vou colocar esse essa aqui eu quero isso aqui nesse cantinho aqui ó vamos supor que eu queira aqui no canto vou ajustar ela bem para cá assim e aí pronto aí eu vou colocar o meu nome aqui em cima o nome do canal e tal pá tá então vou pegar uma outra que eu já tenho aqui pronta e caso eu não tenha webcam seria interessante agora aqui você colocar uma foto né que ficaria bacana dar aquele efeito legal como se fosse uma webcam então vamos pegar aqui eu vou pegar aqui eu tenho aqui os gifes meu pronto aqui é aqui um gif eu vou pegar esse bonequinho aqui fazendo belezinha vou colocar ele bem aqui ó e aqui isso aqui é a minha tela lá da live tá aqui pronto vou tirar essa daqui deixar sua minha ali pronto e aqui em cima eu colocaria o nome do canal então vamos fazer um botãozinho para o nome do canal rapidão fica nessa ferramenta aqui ó forma vou dar um arredondamento aqui no canto aqui ouvinte ou vim aqui vou colocar um efeito de preenchimento aqui degradê vou pôr aqui vamos pôr esse aqui esse aqui esse aqui legalzinho lá e aí eu vou fazer aqui um botãozinho assim ó pronto lá viu como ficou mas não quero desse jeito aqui não peraí invertei isso aqui e pôr assim ó tá vendo ó legalzinho colocar aqui no meio da tela eu vou vir aqui vou pesquisar uma outra imagem rapidão vou pôr aqui ó youtube eu vou vir aqui em mais em ferramentas aliás vou por aqui cor transparente eu quero uma logo do youtube transparente e aí eu quero esse botãozinho aqui e copiar imagem vem aqui encontrou ver agora ver transparente o trote t e pode usar o software que você quiser para você editar tá eu tô usando esse aqui que eu acho que eu tenho mais familiaridade e editar com esse aqui eu coloquei ele ali ó e agora vou escrever aqui o m e aí e aqui eu quero uma coisa diferente vamos por isso aqui o que chama atenção e a lei escuro pronto e agora jogo para cá ou né Olá ó como tá ficando lá e aqui tá aqui tá ok tá feito essa aqui é minha lei isso aqui vai aparecer na minha tela de live agora vou exportar vem aqui ó arquivo exportar como png beleza aqui já tá o tamanho que seja rola bolinha do mouse aqui dentro dessa área aqui ó para ele poder dar o zoom tá deixa a qualidade aqui em 100 e vamos em salvar você vai direcionar para onde você quer salvar imagens vou por aqui overlays vou salvar aqui dentro dessa pasta mas o interessante você salvar dentro do disco se tá legal você salvar aqui eu vou colocar colocar já aqui aqui eu vou colocar o ver livro que é uma outra pasta aqui como de overlay e vou salvar ela aqui dentro e vou por aqui é que já você coloca o nome que você quiser tá colocar assim talvez porque já tá salvo agora deixar aqui vou fazer o seguinte ao dizer de novamente ouvir aqui nas configurações ou aqui em transmissão ao vivo na tweet né porque eu tô fazendo se fosse no YouTube eu escolhi fazer aqui mas aqui na tweet vem aqui agora aqui ó sobre posições personalizada vou clicar nessa setinha aqui para cima até chegar lá no principal aqui ó quando não der demais eu escolhi o disco C e agora eu venho aqui e vou escolher aqui overlay que foi a pasta que eu criei e tá aqui ela pronto vou marcar aqui na resolução que eu salvei aquela imagem que foi 720 então um pouco 720 vou voltar agora aqui já tá pronto já tá aqui ó aparecendo overlay background voltei concluído e vou começar a live agora para vocês verem vou escolher tweet já tá ali ir ao vivo pronto já tô começando já comecei a live e agora deixa eu ligar aqui o áudio é sempre ligado e agora galerinha que tá vendo aí o vídeo na live isso aqui ó pronto aqui ó na live tá vendo como tá aparecendo no caso aí se você acessar a live que o seu link vai estar na descrição você vai ver que essa logo marca Zinha tá aparecendo ali na parte de cima da tela beleza e aí você pode fazer o seu 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 jogo aqui vou abrir aqui por exemplo que o Blue Texas vai ver que já vai estar ali e aí mano você faz a layer a essa imagem ali do jeito que você quiser você pode colocar o mais elementos você pode colocar um elemento aqui nesse canto sua foto ou um patrocinador você pode colocar um botãozinho que inscreva-se aí você me pergunta mas tem como por animado isso não dá mano infelizmente aqui no GeForce Experience não tem como você colocar animação nessa layer tá quando você faz aqui o Windows ver aqui o Alt Z vou fazer aqui novamente quando você vem aqui nas configurações da para transmissão ao vivo aqui ele não aceita outro arquivo que não seja PNG tá então nunca seria um MPG é um move uma VI ele não aceita beleza então é isso espero que vocês tenham entendido valeu aí o vídeo ficou um pouco longo mas espero ter explicado certinho aí para vocês como ficou aí como você fazer essa leia Beleza então é isso aproveita me segue na Twitch que tem Live lá todos os dias na Twitch também beleza então é isso vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido em todos com Deus e eu fui